Olha, o GAECO de Rio Preto e a Polícia Civil estão realizando hoje uma operação para desarticular uma rede criminosa de abuso sexual infantil. O repórter Vitor Garcês está na sede do GAECO aqui em Rio Preto e tem as informações pra gente. Ô Vitor, alguém foi preso? Boa tarde pra você. Oi Sandro, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, foram 10 prisões aqui no estado de São Paulo e em todo o país foram 35 prisões, além de um mandado de prisão temporária que foi cumprido pelas equipes da Polícia Civil e também do GAECO aqui de São José do Rio Preto. Uma mega operação realizada aqui no estado de São Paulo e também em 20 estados do país, além do Distrito Federal, com o objetivo de desarticular essa organização criminosa que atuava na questão de exploração sexual de crianças e adolescentes. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o doutor Fábio Sakamoto, que é promotor de justiça do GAECO e também atuou aí durante essa operação. Doutor, pra gente começar a entrevista, explica pra mim como que funcionaram as investigações ao longo aí desse ano contra essa organização criminosa. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Olha, a operação que nós deflagramos hoje foi o ápice de uma investigação que começou em abril agora de 2024, quando nós recebemos algumas denúncias de um embrião, vamos dizer assim, de um turismo sexual envolvendo os parques aquáticos da cidade de Olímpia, que é a cidade da região aqui de Rio Preto. Muito bem. A gente recebeu essa informação e aí nós começamos a investigar e no final a gente acabou entendendo que no fundo havia uma organização criminosa, mas com foco de atuação especificamente na internet. A partir disso, a gente precisaria então de uma investigação tecnológica. E nós contratamos a UIP, aqui do DENTER5, que é a Unidade de Inteligência Policial, pra fazer esse trabalho, essa investigação tecnológica. E isso vem acontecendo então desde abril de 2024 e no curso dessa investigação, muitas pessoas foram sendo descobertas sempre envolvendo esse ambiente virtual. Então, como que as pessoas, elas agiam? Por meio de plataformas de internet, por exemplo, Instagram, por meio do WhatsApp, por meio de um outro grupo de mensagens, de troca de mensagens, que chama Signal, por meio até de jogo de videogame, um exemplo deles é o Roblox. Essas pessoas, elas se passavam muitas vezes por crianças pra cativar esse público infanto-juvenil. E uma vez essas pessoas cativadas, eles induziam essas pessoas a enviar material pornográfico, às vezes produzir conteúdo pornográfico e enviar. E tudo isso então era difundido na internet. Então hoje, essa mega-operação, como você disse, ela é o ponto final de uma investigação que começou já há bastante tempo e que vem sendo desenvolvida já com essa finalidade de desarticular essas pessoas, esse grupo de criminosos que atua principalmente na internet. Além das prisões, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão. Quantos mandados foram cumpridos no estado de São Paulo, aqui na nossa região e em todo o país, doutor? E o que os policiais encontraram nos endereços dos investigados? Foram cumpridos, ao todo, 92 mandados de busca, distribuídos por 20 estados da federação mais o Distrito Federal. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o maior número de alvos de investigados. Na nossa região de Rio Preto aqui, foram 9 investigados e dos 9 resultaram em 3 prisões em flagrante. No estado de São Paulo inteiro, houve 10 prisões em flagrante. Em Sorocaba, São Sebastião da Grama, Jacareí, Caraguatatuba, Campinas. Então foram presos diversas pessoas em diversos locais. E Brasil afora, Piauí, Pernambuco, no Rio de Janeiro, foram 7 pessoas presas em Minas Gerais. Foram presas, como você disse também, 35 pessoas. Mas a operação ainda está em andamento e é possível que agora, no decorrer da tarde, mais gente seja presa, a depender do tipo de material que vai ser encontrado pela perícia nos equipamentos eletrônicos que foram apreendidos. Porque os crimes, esses crimes pelos quais as pessoas estão sendo presas, são crimes que existem quando a pessoa mantém o conteúdo de pornografia infantil dentro do equipamento informático, dentro do telefone, dentro do computador, enfim. Dentro de qualquer tipo de mídia. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho das equipes. Sandro, então está aí uma mega operação realizada hoje pela Polícia Civil e pelo GAECO, aqui de São José do Rio Preto. E além das equipes, aqui do Brasil, as investigações também contaram com uma agência dos Estados Unidos especializada no combate ao crime sexual contra crianças e adolescentes. As investigações continuam. Até o momento, 36 pessoas foram presas, sendo que 10 pessoas aqui no estado de São Paulo e 3 prisões aqui em São José do Rio Preto. Então, o senhor, Sandro? Tá ok, Vitor. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Como o doutor disse, é possível que com a apuração desse material apreendido, outras pessoas podem ser presas. A investigação que segue, qualquer novidade a respeito, você traz pra gente. Tá bom, Vitor? Muito obrigado. Um dos piores crimes existentes é o abuso sexual de crianças e adolescentes, e a exploração sexual e a internet só fomenta isso, né? Porque é o consumo final de algo podre que está acontecendo no mundo, infelizmente. Por isso aí a polícia, a justiça usando meios aí de alta tecnologia para tentar identificar onde estão essas pessoas.